Música É, hoje a gente acabou checando a previsão e vendo que hoje era o menor dia aí da trip a gente decidiu fazer um passeio turístico demos um salto de uma pedra ali da playa principal Dá um mergulho aí, cara Puxa, vem do ladrãozinho pra cá aqui no bicho Tá com meio bolacha? Tô cagando, velho, a perna ficou mole aqui Música Música A CIDADE NO BRASIL